Ai, escravinho, ai ali a ver as perigos Se é carapel, em as pitilhas Chege-se tudo quanto é rico e perdão Ah, o braqueiro Já tenho a roupa passada, saia toda engumada Lá vou eu, se é carabel A minha filha nem a vi, deixei água, homem, bobinha Homem, homem e o farnel Usa os chenelos da minha tia, que na sombra da alxaria Tão-me a apertar a frieira São meia dúzia de caos, não me importam naturais Sou assim, sou a alberqueira Olhem aí, eu estou aqui que nem posso Não há par para a nossa gente, bonitinhas of course Com toda certeza, dizem duas ou três Que o nosso intrude para o ano é para ser Se não me engano, trinta dias ou um mês Olhem aí, eu estou aqui que nem posso Não há par para a nossa gente, bonitinhas of course Com toda certeza, dizem duas ou três Que o nosso intrude para o ano é para ser Se não me engano, trinta dias ou um mês Já tenho a roupa passada, saia toda engumada Lá vou eu, sei que era bel A minha filha nem a vi, deixei água, homem, bobinha Homem, homem e o farnel Usa os chanelos da minha tia Que na sangra da acharia, estão a apertar a frieira São meia dúzia de caos, não me importam naturais Sou assim, sou a alberqueira Olhem aí, eu estou aqui que nem posso Não há par para a nossa gente, bonitinhas of course Com toda certeza, disseram duas ou três Que o nosso intrude para o ano é para ser Se não me engano, trinta dias ou um mês Olhem aí, eu estou aqui que nem posso Não há par para a nossa gente, bonitinhas of course Com toda certeza, disseram duas ou três Que o nosso intrude para o ano é para ser Se não me engano, trinta dias ou um mês Olhem aí, eu estou aqui que nem posso Não há par para a nossa gente, bonitinhas of course Com toda certeza, disseram duas ou três Que o nosso intrude para o ano é para ser Se não me engano, trinta dias ou um mês Olhem aí, eu estou aqui que nem posso Não há par para a nossa gente, bonitinhas of course Com toda certeza, disseram duas ou três Que o nosso intrude para o ano é para ser Se não me engano, trinta dias ou um mês Vá lá, bonitinhas, essas lá atrás Todas que as mãos doam Com as baldinhas Como as baldinhas Oh, 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 oh Vire, vire Revire Revire Die Spiele Na Paare O que é que estás à espera? Aqui está tudo para ti, olha aí, vai lá mirar Arrepia e até faz gosto Só aqui tu vais saber, já na Valdizena C Tens o blog do Carnaval